Oi amiga Bom, vou ensinar você como baixar a música É muito fácil, Denilza Ó Aqui eu instalei no meu computador o mesmo programa que eu instalei no seu, Foresight Você abre ele, clica duas vezes Pronto, já está aberto Aqui você coloca o nome da música ou do artista No meu caso eu vou colocar Rihanna Clique em search, que ele vai procurar O total de músicas que foi achada foi 229 no total Então, agora a gente vai baixar Eu vou baixar todas Você vai, coloca download 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 Vai fazendo isso com todas as outras Ou escolhe só as músicas que você gosta Ó, você pode notar que são todas no formato MP3 Agora aqui, acabou Esse daqui não precisa baixar não Porque quando é um arquivo desse, é que é editado Ou é zipado E aí dificulta mais as coisas Baixa só as músicas mesmo Ai, tá vendo? Esse daqui, dois, três, quatro, são tudo músicas Aí você coloca no dois Pronto Aí aqui tem outras músicas Você pode notar que às vezes vai vir umas músicas repetidas nas páginas Então você presta bem atenção pra você não baixar uma música Porque você já está baixando Então eu vou baixar Take a bone Vou baixar porque eu não baixei ainda Bom de replay Please don't stop music Essa aqui eu não baixei Não baixei Aí eu vou baixando as músicas Aí eu vou baixando as músicas Pronto Agora eu vou na três Pra ver se tem mais umas músicas legais Depois se... Se você... Quiser apagar uma música que você não gosta Você vai na parte e apaga A gente pode ver que ele está baixando três em seguida, né? Ó Aí depois ele vai baixando o resto Vou na página quatro E vou baixar mais Beleza Pronto, chega de baixar a Rihanna Ó, você pode ver Que tem tudo isso daqui Pra baixar pra mim, ó Agora, eu quero colocar Por exemplo, sorriso maroto Que você gosta Pode procurar, aí já é outra coisa De sorriso maroto, ele achou 542 no total Então, você vai baixando Tenho medo Ó, vai baixando, acho que você gosta Só cuidar pra não baixar muitas repetidas Ó Tá vendo? 2, 3 4 5 Vai passando as páginas Que vai ter um monte de música Pra você baixar Lembrando que só pode baixar no formato MP3 Esse UMA aí Também é música no formato UMA Windows Media Audio O GPG é fotos Então, vai ter alguns Vai ter todos os formatos aí Esse daqui É zipado Esse UMA Esse daqui, ó É vídeos No formato 3GP Tá? Esse aqui também é Então, aí você vai baixando conforme o seu gosto E espera baixar tudo É muito fácil Só você colocar o nome do cantor E baixar a música que você gosta Eu vou pôr aqui Chris Brown Vou fazer search Achei essas aqui Deles Procura pelo nome do cantor Oh Deixa eu ver As músicas Foi baixada Acesse W Se inscreva no canal Então, já, já, já Eu vou deixar E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí